Que tal um bolo mesclaro, também conhecido como bolo mármore, na versão vegana e super fácil de fazer? Eu sou a Jaque, sejam bem-vindos ao meu canal e bora logo fazer esse bolo, com as minhas lobrigas tão oriçadas. Mas não sei antes, claro, pedir pra você deixar seu like aí e se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. E pra fazer esse bolo, nós vamos juntar duas xícaras de farinha de trigo com uma xícara de açúcar, a que eu usei demerara, mas pode ser outro. Depois acrescente 300ml de água, 3 quartos de xícara de óleo, mexe bem. E agora é só adicionar a essência de baunilha, a que eu usei 7 gotas, e uma colher de sopa de fermento. Mistura tudo e agora nós vamos dividir essa massa em duas partes. Eu separo assim a olho mesmo e em uma dessas partes nós vamos adicionar 3 colheres de sopa de cacau, a que eu tô usando 100%, e misturar bem. Agora numa forma untada, essa minha tem 14cm por 24,5cm, nós vamos fazer camadas com essas massas. Começando pela massa branca, depois adicionando a massa de chocolate, mais massa branca, e finaliza com a massa de chocolate. Pra mesclar ainda mais, eu fui passando o garfo de baixo pra cima na massa, mas se preferir, você pode ir fazendo movimentos circulares com palito, que também dá certo. Agora leva pra assar no forno pré-aquecido a 180 graus, por cerca de uns 45 minutos, ou até espetar essa massa com garfo e ele sair limpo. Espera esfriar pra desenformar e tá pronto, gente! Esse bolo fica uma delícia, é uma ótima pedida pra servir com cafezinho, e eu não sei vocês, mas a minha memória afetiva deu um grito aqui, porque ele lembra muito a minha infância. Aqui na descrição do vídeo, eu tô deixando a lista completa com todos os ingredientes. Quem fizer, depois me conta aqui nos comentários o que achou. Espero que vocês gostem. Um beijo e até a próxima! E agora dá licença que eu vou ali devorar esse bolo.